E aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Alessandro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Goldroid Tutors. Hoje eu vou estar ensinando a como você está descobrindo senhas de Wi-Fi. Bom, o aplicativo que vamos estar utilizando é o Wi-BR, esse aqui. Lembrando que vai precisar de root. Para quem não sabe fazer root é só você pesquisar o modelo do seu celular aí no Google, no YouTube. Bom, primeiramente eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo. Bom, após ter ele baixado, você vai abri-lo. Aqui você vai apertar em adicionar network. Bom, aqui você vai estar apresentando todos os Wi-Fi que está perto de você. Bom, após você escolher um, o que você quer hackear, você vai apertar nele e vai apertar aqui em configurações de Bluetooth Force. Você vai marcar todos, todos esses quadradinhos você tem que marcar e apertar em save configuration. Bom, após isso você vai marcar essas duas caixinhas e apertar em adicionar do gateway. Bom, aqui ele já vai estar tentando descobrir a senha do Wi-Fi. Ele está procurando o sinal da rede. Bom, gente, aqui pode demorar muito mesmo, muito, porque ele vai estar se conectando ao banco de dados dele, onde tem 2.139 senhas guardadas e ele vai estar testando todas essas senhas e uma delas tem que dar certo. Ele vai estar misto, eles não são, são 2.139 senhas. Tipo, são letras que eles, partes de senhas que ele vai tentando juntá-la e formar a senha. Correta? Bom, é melhor, no meu caso eu deixei uma noite inteira para ele tentar descobrir. Bom, e ele deu certo mesmo, galera, eu recomendo. Bom, aqui ele vai estar tentando já descobrir, né? Aqui é como vocês podem estar vendo, ele já está dizendo, né? O tanto de senhas que ele já utilizou, foram 7, né? Ele já tentou 7 senhas. E aqui são 6 pausa works por minuto. Bom, aqui está dizendo, né? Várias estatísticas, eu não sei explicar direito. Aqui é o nível de sinal. E aqui é o tempo estimado. 5 horas e 54 minutos. É bom você estar deixando nenhum carregador a noite inteira, né? Bom, galera, e é isso aí foi o vídeo. Eu vou estar dando um pausa aqui, porque eu não quero descobrir agora. Mas, eu tenho certeza que no de vocês vão dar certo. Comigo deu. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Se inscrevam-se que eu vou estar tentando trazer vídeos novos. É isso aí, galerinha. Eu fui, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho